Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês essa canja de galinha que eu fiz para substituir o nosso jantar. É uma receitinha bem simples, econômica e muito gostosa. E principalmente nessa época do ano, onde tem muitas cidades do Brasil que está fazendo aquele frio, né? E nada melhor do que tomar uma canja de galinha para se aquecer. Vamos acompanhar? Já vou colocar aqui um pouco de azeite, pode ser óleo também, para a gente refogar aqui os nossos temperos, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha, a parte do frango que eu vou usar, gente. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor. Esse frango aqui, ele já está temperado, tá? Que eu tinha ele na geladeira, aí eu já deixei ele temperado, aí eu só cortei ele assim. Eu peguei assim os pedaços de peito, sabe? Fui cortando assim, pedaço de... Aquelas costelinhas, fui pegando, sabe gente? Aquelas partes, eu gosto daquelas partes que tem osso, porque as partes que tem osso, elas soltam um sabor muito bom no caldo ou na canja, né? Então eu coloquei aqui os dois pés, ó, que eu vou colocar, que soltam um sabor. Moela, pedaço do pescoço, entendeu? Então eu gosto de usar, gente, essas partes que tem osso, porque eu acho que dá um sabor melhor. Mas você pode usar aí com a parte que você gosta, pode ser só com o peito, com a coxa, entendeu? Então, gente, olha aqui. Esse meu frango aqui, ele já está temperado com pimenta do reino, açafrão, tempero baiano, sal e alho. Mas mesmo assim, eu ainda vou colocar uns temperinhos nele, tá? Vou colocar aqui, logo, para ir dando uma fritadinha aqui. Olha aí, já está querendo pregar no fundo da panela, já deu uma fritadinha, uma refogada. Agora eu vou adicionar aqui, olha, meia cebola, meio tomate, pimenta de cheiro, mais um dentinho de alho, ele já está temperado com alho, mas mesmo assim eu vou colocar aqui mais um dentinho de alho. E cebolinha, que eu estou usando também. Aí vamos dar mais uma refogada. Se você gosta de usar caldo quinó de galinha, já pode colocar um caldo aqui, ó. Eu não vou usar. Aí se você gosta, pode colocar um caldo quinó aqui, que dá um sabor bom. É quem gosta, né? Olha, gente, aqui eu vou colocar também um pouco de colorau, tá? Aquele caldo está temperado com açafrão e a gente vai dar mais uma cor aqui. Uma colherinha de colorau. Olha, aqui eu já deixei uma água, gente, esquentando, ó, para adiantar o processo. Coloque aí mesmo até cobrir, porque depois a gente vai pôr o arroz, né? E aí vai precisar de bastante ácido, líquido aí, água, né? Ó. Agora a gente vai colocar a pressão e deixar cozinhar aí. Daqui a pouquinho eu volto. Olha, gente, deixei aqui quinze minutos, depois começou a pegar pressão. Agora a gente vai colocar aqui, gente, as batatas. Olha aqui, eu tenho duas batatinhas, eu cortei assim em cubinhos, olha. E a cenoura também. São as únicas verduras que eu vou estar usando aqui. Mas aí se você quiser usar mais alguma coisa, tá? Pode colocar. Eu gosto de fazer só com batatinha e cenoura mesmo. Aqui eu tenho uma xícara de arroz, arroz cru, aqui a gente coloca. E aqui vamos deixar mais aqui um tempinho, mais ou menos dez minutinhos aqui na panela. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar cinco minutinhos só aqui na pressão e depois eu vou tirar e vou deixar se precisar amolecer mais um pouco. Eu vou deixar ela cozinhar com a panela aberta. Olha, gente, deixei aqui cinco minutos na pressão. Aí eu vou deixar mais cinco minutos aqui cozinhando sem a pressão. Só pra dar uma apurada aqui nesse caldo. Vou provar o sal. Colocar aqui mais uma pitada de sal. E vou pôr mais um pouco de água, gente. Vou deixar dar mais uma apurada aqui, ó. Com a panela assim aberta. E aí já vamos servir aqui pra gente pôr o nosso cheiro verde. E olha como que fica. Olha, gente, agora eu vou colocar aqui, olha, uma bandinha de limão. Vou apagar o fogo. E agora a gente vem aqui, ó, com cheiro verde. Olha. Agora é só servir, gente, que é uma delícia. E você gosta, assim, com mais caldo, só é adicionar mais água, tá, gente? Mas pra mim, essa consistência aqui tá boa. Vou colocar aqui no meu prato pra vocês verem. Olha aqui, gente, o pezinho tá bem molinho. Pra vocês que estão aí nesse período, né? Tem lugares do Brasil que tá muito frio. Isso aqui é uma opção ótima aí pra se aquecer nos dias frios. Nossa, gente, muito bom. Uma delícia. Pode fazer aí na tua casa que tu não vai te arrepender. Tá muito gostoso, gente. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.